E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária já começou a analisar o pedido de registro de vacina feito pelo laboratório Janssen. Para agilizar a vacinação em massa e reduzir a circulação do vírus, o governo federal esta semana fez uma coalizão entre os três poderes. E o presidente Jair Bolsonaro assinou nesta quinta-feira o decreto que cria um comitê para coordenar as ações de enfrentamento à pandemia. O presidente voltou a falar sobre a importância desses esforços na vacinação. O que nós queremos juntos é buscar maneiras de contratarmos mais vacinas. É na ponta da linha fazer que chegue as informações que as vacinas estão sendo realmente aplicadas. É isso que nós queremos. E outra vacina fez o pedido de registro na Anvisa, a do laboratório Janssen. O imunizante é de dose única e o governo brasileiro já encomendou 38 milhões de doses. Se toda a documentação estiver correta, a resposta da agência deve sair em até sete dias úteis. A Anvisa também autorizou o Instituto Butantan a fazer pesquisas com soro para tratamento da covid-19. Esta será a primeira vez que o soro será testado em humanos. Nós vamos começar rapidamente a testar esse soro em um pequeno número de pacientes e demonstrando a eficácia e a eficiência vamos disponibilizar isso para o país. Medidas anotadas pela Anvisa para garantir o abastecimento de oxigênio medicinal na rede hospitalar demonstraram um aumento de 5% a 200% na capacidade de produção e em base de produtos, de acordo com empresas do setor. Entre essas medidas está a flexibilização de instrumentos regulatórios para facilitar o fornecimento. Tchau.